Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aí gente, chegou a cama de Willia, bom dia, mais um vídeo aqui pro canal, né? Mais uma conquista, né? A cama que eu tinha falado pra vocês que tinha comprado pro quarto dele. Olha aí, chegou depois de quase 20 dias. Tirando os feriados deu uns 15 dias, né? Como eles disseram, mas... Pra mim deu mais de uns 20 dias. Aí eu comprei pelas lojas móveis Pernambuco, que pra mim é novo, esse é um aplicativo, não é um aplicativo, eu peguei no Google esse modelo dessa cama e joguei lá e... As lojas aqui de Pernambuco, Pombos, interior de Pombos. E chegou, gente, comprei essa cama com dinheiro do auxílio, o auxílio emergencial, primeira parcela eu comprei essa cama aqui. Olha aí, já ajudou e muito, graças a Deus. Olha aí, é muito bonito e eu também achei muito larga pra ter... Já visto aqui é uma cama de solteiro, né? Quase o tamanho da minha. A largura. Acabou de chegar mesmo, né? A gente postou aqui, a gente vai dar uma varredinha aqui no chão. E vai colocar. Chega de dormir no chão, né, Willia? Eu já tava dormindo no colchão, na sala. Nesse tempo frio, minis é do pão, né? Aqui só que é na minha, hein? Aqui precisa de deixar pra quem é da China, mais fácil o pacote que não chega. Bem apertadinho o quarto dele, como vocês já notam, né? Depois eu mostro a marca pra vocês. É pra mim uma loja nova, gente. Não conhecia essa loja móveis Pernambuco, que você compra pelo... Peguei pelo Google a foto lá, tava a foto lá e comprei essa cama, gente, por R$236,55. Comprei num boleto à vista, peguei uma parte do dinheiro do auxílio emergencial. Ó, os pezinhos vêm ali dentro, né? Tá onde? Não, tá todos aí, num pacotinho. Ah, tem um queijo. Olha aí, gente, essa é a marca aqui no colchão. Isso que a gente deve, hein, velho. Aproveitando esse vídeo, velho. Depois eu deixo a foto aí da cama antiga de William, que eram aquelas camas de ferro, tudo vou lá. O colchão já tava bem gastadinho. Pra ficar melhor. Já tinha acabado, já tava acabando com a coluna dele. E aí, pra ficar melhor, a gente vai colocar abaixo um vídeo da arrumação do meu quarto. O povo já tem uma ideia, né? Fica legal também. E aí, pra aumentar o visor no outro vídeo. É, né, gente? Coloquem aí nos comentários, hashtag, William arrumou o quarto. Não, mas é um vídeo antigo que assim arrumou, não. Vídeo que eu arrumou, não. Mas eles querem ver eu tô arrumando um vídeo, eu tô arrumando o quarto. Aqui não tem muito o que arrumar, William. É. Olha aí, Taciana. Pede aí nos comentários essa belezinha arrumar o quarto. William, ele quer uma boxe agora. Eu botei já. Achei que o preço foi super em conta. Era bom o preço. É, mas assim... Não é aquelas de primeira linha, né, gente? Mas é o que dá pra comprar, né? Isso, vou pagar logo essa vista mesmo. O boleto não é tão caro. 235, 236 com quebradinho. Saiu super em conta. Depois tô pensando em trocar a minha, que a minha já faz oito anos. Eu tenho uma parte já que tá descendo, já. Quem é que prometeu, garante. O povo tá levendo lá no canal ainda, viu, mãe? Levendo o quê? Tá levendo. Decolar lá no canal. É, agora eu preciso depois comprar uns lençóis pra cama dele. Tá sem. Tem poucos lençóis solteiros aqui em casa. E aí? Tuba? 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 Tuba, tiba assim. Tuba. Não sei que eles é um ticap. Só que em tudo? É, tem que ver. Vai, tiba. Tá. Tuba. 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 Olha, anatômico. Patrocina a nós. Cochão e César. Peraí. Peraí não, não despeguei. Tá ligado, apoiai aqui, ó. Quem vai forrar é o William. Arrumar a cama dele. Vamos ver se vai pegar mais espaço do que a outra, né? Só faz assim. Aí depois a gente vai fazer uma cabeceira pra essa cama, né, Junior? De palha de... A mesma coisa que a outra. Só vai ser melhor pra varrer, né? Ou não? Não, né? Não, uma coisa pra... Olha aí, gente, que linda. Graças a Deus. Mais uma conquista pra casinha. Rapaz, o tamanho dela é menor que a da outra mesmo. Se joga aí, William. Um, o tamanho dela é menor que a da outra mesmo. Um, o tamanho dela é menor que a da outra mesmo. Agora a gente vai Mostra ele arrumando, né? Olha aí, gente Ele vai botar o mesmo colchão O mesmo lençol, aliás, que ele já tava usando Olha aí, aquela muito bonita E aí, William? Vai colocar outro colchão Não sei se ele quiser, ele coloca outro colchão aqui em cima Achar um pouquinho duro, né? Ele bota outro colchão, gente E aquele colchão que ele tá dormindo na sala, ele vai botar pra ver Se ele acha melhor dormir assim ou... Eu acostumei, eu tava dormindo na minha Até hoje assim, mas depois de manhã me deu um colchão Coloquei em cima Mas não achei ela dura não, viu? Ela tá bem confortável, gente Rapaz, ela é mais jovem Porque ela tem o menos espaço Olha aí, o espaço ficou esse aqui De a gente andar Passar um molpe, alguma coisa assim Vamos ver, né? Ele vai colocar o lençol aqui e o outro colchão Vai ficar bom Olha, gente, vai colocar esse outro colchão aqui Mas não sei se ele vai querer muito tempo ficar com esse colchão em cima Ou só vai usar o de baixo mesmo Vamos ver, né? O William tá aí arrumando Se ele achar desconfortável depois ficar correndo da cama Ele... Ele tira, deixa aí do ladinho Quando chegar uma pessoa precisar dormir nesse colchão E o outro colchão tinha dois Aí o outro eu vou mandar pro interior Deixa que ser aquele colchão Deixa que ser aquela capa que cobre todos, né? Mas eu comprei um lençol de elástico também Vou comprar outra capa pra jogar nele O povo tá cobrando Joga no interior Eu comprei Quando eu for, né? Eu comprei um lençol De elástico Pra aqueles da mais amiga Que é bem coladinho mesmo na cama Olha aí Olha, tá dando uma organizada Olha, chegou o travesseiro Não, querido Me ajuda As conquistas É, as medalhas dela E quem gosta é uma amiga minha do Rio de Janeiro Ela gosta muito de ver esse quadro de medalhas Ela acha lindo Esse ano, quando voltar, a quarentena acabar Vai aumentar Bom, né, gente? Esse é o vídeo da cama de William Chegou, graças a Deus Vou deixar o contato dessa loja de imóveis aqui Quem é de Pernambuco Pra vocês quiserem encomendar com eles Aí eu vou deixar o contato embaixo aí No box de informações Móveis Pernambuco Olha aí Vai tá no título do vídeo Eu comprei a cama de William Com auxílio emergencial Olha aí Vamos ver qual vai ser a próxima conquista Da segunda parcela, né, William? Da gente, né? Que a gente tá esperando, né? Chega a segunda parcela do auxílio A minha vai ser uma surpresa pra namorada Olha, William tá namorando, será? E fez isso aí o vídeo Espero que vocês tenham O vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Sejam muito bem-vindos Quem tá chegando agora Se inscreve no canal Quem tá chegando Quem tá em casa já Sejam muito bem-vindos Pra comentar também Deus abençoe cada um poderosamente Vai no Instagram Vou deixar passando aqui O Instagram, meu Instagram Pra vocês lá me acompanhar Deus abençoe poderosamente Até o próximo vídeo, gente Obrigado Pelo carinho Peloaler Todos abençoe